o bicho deu um grau da porra né, tá parecendo o Mario e o Mario Uau! Yeah! Yeah! I think it's a good thing! It's the best thing we're doing! Yeah, I'm gonna blow it! Hey! 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 Se você beber, não dirige. Faça igual o Givanildo e o Claudio que vieram de um boteco pro outro na tirolesa. Viaja tranquila, calma. E o caneco? Aí vim tranquilinho. Aí, ó, chegadinha tranquila. Foi um siso embora.